Será que tem como você me dar algumas moedinhas? Nossa, garotinha, você tá precisando de dinheiro? O que está acontecendo com você? É que a minha família tá passando por um momento muito difícil. A gente não tem nada pra gente comer na nossa casa. Meus irmãos estão com muita fome e eu nem tenho pai. Nossa, garotinha, que história triste, hein? Olha, eu vou ali dentro rapidinho e já volto, viu? Tá bom. Nossa, tia, esse monte de paçoca pra eu comer? Não, não é pra você comer, não. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse pote de paçoca, vai naquela praça ali mais próxima, vai ficar sentadinha lá e vai vender todas as suas paçocas. Depois, com o dinheiro, você vai comprar outro pote e ainda vai sobrar um dinheirinho pra ajudar a sua mãe. Você vai ver, você vai ser uma ótima vendedora. Mas é sério, tia? Sim, eu tenho certeza. Pode ir lá, viu? Então tá bom. Tchau, tia. Estou lá tocando? Queila? Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem, sim. O que você manda? Então, amiga, eu preciso que você faça um favor pra mim. Sabe essa praça aqui perto de casa? Sei sim, amiga. O que tem? Eu preciso que você vá até lá. Lá você vai encontrar uma garotinha vendendo paçoca. Eu preciso que você compre a paçoca dela, tá bom? Ah, é pra ajudar o próximo? Com certeza eu vou lá sim. Eu já estava indo trabalhar, aí eu já passo na praça, compro uns docinhos e dá certo, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada, amiga. Imagina, amiga. Tchau, tchau. Agora deixa eu ligar pro meu irmão. Nossa, minha irmã tá me ligando. Será que é aquele favor que ela tinha pedido pra mim? Eu esqueci. Oi, irmã. Oi, irmão. Tudo bem? Tudo bem, irmã. Eu acabei esquecendo aquele favor que você tinha me pedido, mas se você quiser eu faço e agora pra você. Não, irmão. Não é esse negócio que você precisava fazer pra mim, não. Eu tô precisando de outro favor seu. Ah, irmã. Pode falar então. Então, irmão. Essa praça aqui, perto de casa, tem uma garotinha lá vendendo paçocas. Eu preciso que você vá até lá e compre alguns docinhos dela. Ah, irmã. Então é isso, né? Mas pode deixar que eu vou sim, viu? Eu amo paçoca. Então tá bom. Olha, ela tá com uma blusa rosa, viu? Tá bom, irmã. Vou passar lá agora. Ó, paçoca. Ó, paçoca. Olha, eu vi uma mulher. Eu vou ver que ela quer comprar uma paçoca. Moço, você quer comprar uma paçoca? Ah, então você está vendendo paçoca? Quanto que é? Olha, pra você eu vou fazer dois reais. Dois reais? Nossa, tá barato. Eu vou querer um, tá bom? Aqui. Nossa, muito obrigada, moço. Eu vou estar comprando uma paçoca. Parabéns, viu? Por estar vendendo doce. Eu espero que você venda tudo, tá bom? Tchau, tchau. Boa sorte. Nossa, eu já fiz a minha primeira venda. Agora eu vou guardar o dinheiro e vender mais. Olha a paçoca, olha a paçoca. Vem comprar a paçoca. Tá baratinho. Oi, garotinha. Você tá vendendo paçoca? Eu tô vendendo sim, moço. Você quer comprar uma? Sim, garotinha. Eu vou querer três. Qual que é o valor? É dois reais, moço. Dois reais, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar cem reais pra te ajudar, mas não preciso devolver o troco, não, viu? É porque eu achei muito bonito. Uma garotinha tão jovem igual você, se esforçando pra trabalhar. Nossa, moço. Muito obrigado. Esse dinheiro vai me ajudar muito. Por nada, garotinha. Tenha um ótimo dia e boas vendas. Nossa, ele é muito gentil. Fala, garotinha. Eu vou querer uma paçoquinha dessa aí. Qual o valor? Oi, moço. Sua dois reais da paçoquinha? Dois reais? Eu vou querer um, então. Aqui, ó. Pode pegar a melhor pra mim aí. Nossa, moço. Hoje tá vendendo demais. Já vendi quase tudo. Nossa, que bom. Eu espero que você consiga vender tudo isso aí, viu? Mas agora deixa eu ir embora. Muito obrigado. Obrigado, moço. Nossa, ainda bem que eu consegui vender tudo. Mas eu já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Oi, garotinha. Tudo bem? Oi, tia. Eu vim te agradecer pela sua atitude, de ter me ajudado. Sério? Não preciso agradecer, não. Mas e aí, como você está? Olha, graças a você, minha família tá bem melhor. Eu já vendi todos os doces. Eu tô pensando em investir com todo o dinheiro que tá aqui, comprar muito mais e vender. Nossa, que bom, hein, garotinha. Eu sabia, quando eu olhei pra você, eu vi que você era uma ótima empreendedora. Que bom que a minha atitude ajudou você. Olha, tia, eu vim te agradecer e te pagar pelo que você fez por mim e ter me dado essa caixa inteirinha com paçoca. Me pagar? Olha, tia, esse dinheiro é seu pelo que você fez por mim. Muito bem, garotinha. Você está de parabéns. Você vai ser uma ótima empreendedora e vai ajudar muito a sua família ainda, viu? Muito sucesso pra você. Tá bom, eu já estou indo lá pra comprar mais, pra vender, tá bom? Tchau. É, pessoal, eu peguei esse dinheiro não porque eu precisava. Claro que não. Esse dinheiro vai acabar voltando pra ela. Mas pela atitude dela de ser grata a mim pelo que eu fiz com ela. E aí, vocês gostaram da minha atitude? Deixe aí seu comentário.